Fino TV, eu sou Karina Carão e hoje eu estou aqui fazendo toda a cobertura desse evento que está acontecendo hoje aqui na Pink Flamingo. É a primeira feira da diversidade, meu amor. E eu vou mostrar tudinho em detalhe pra vocês. Vem comigo! Eula Rochá, nossa diva da noite carioca Eula, conta pra gente o que você está achando dessa primeira feira da diversidade você que é a rainha dos figurinos maravilhosos que já é conhecida por isso e o que você está achando? Conta pra gente. Olha, a ideia é maravilhosa não tem nem o que dizer, né? Eu acho uma coisa legal porque, tipo assim, a galera que trabalha à noite, a pessoa que quer se montar a primeira vez, a gente traz coisas maravilhosas, num preço bem acessível, porque a gente não pode cobrar uma roupa que você já tem há muito tempo. Eu trouxe coisas que não cabem mais em mim, que eu não vou reformar Eu estou aqui, eu posso chamar de ícone, meu amor porque eu conheço o Cláudio há muito tempo Conta pra gente, Cláudio, o que você está achando dessa feira maravilhosa hoje aqui na Pink Flamingo? Olha, primeiro eu tenho que dar um abração em vocês no Tiago, em toda a equipe a feira que está sendo montada aqui a Feira da Diversidade está linda linda, com a cara boa gente bacana, todo mundo de boa com tantos empreendedores bacanas apresentando tantas coisas diferentes eu estou gostando muito Cheguei nesse stand do Will Bichu já fiquei nervosa olha isso, gente mostra aqui olha que maravilha isso é lá tudo é uma criação minha entendeu? eu trabalho como designer das joias eu tenho uma equipe que me ajuda então, muito obrigado por você estar aqui na nossa Feira da Diversidade eu espero que na próxima você também esteja porque essa é a primeira de muitas com certeza e Karina, eu quero te agradecer a sua recepção com a gente foi maravilhosa faz a gente acreditar que o mundo pode ser melhor parabéns pelo teu carinho pela recepção obrigado, meu amor gente e agora vamos só vou levar essa daqui corta meu amor estou aqui com esse estilista maravilhoso que hoje eu estou tendo a honra de vesti-lo meu amor eu estou chocada porque você não fez essa roupa para mim mas caiu como se fosse para mim intuitivamente eu estava pensando em você né Karina na verdade a gente pensa hoje uma roupa que possa vestir todos os corpos chega desse roto desse tabu que tem que ser sempre um corpo magro alto, etc e é bacana que você tem uma roupa quando veste todo mundo vestiu a Karina pode vestir a Samara pode vestir a Lorna pode vestir enfim eu acho que é isso e conta para a gente você que é o grande ativista da cena LGBTQI a mais o que é que você está achando dessa feira maravilhosa acontecendo dentro de uma casa LGBTQI para mim que já tem uma longa história é como se eu estivesse revivendo momentos que antes foram tão importantes para a história do movimento eu acho que esse é um local de resistência ter uma casa LGBTQI no Brasil ainda é muita resistência porque não é pensar apenas o negócio de ter uma casa mas o que essa casa representa e poder fazer um mercado de moda um mercado de design dentro desse espaço é também permitir que outros atores se envolvam no processo para mim eu acho que é esses lugares que a gente não só consegue gerar trabalho gerar renda para as pessoas mas também gera visibilidade que é importante então é manter uma casa como essa acesa Fino TV eu estou aqui com ele o responsável e idealizador dessa feira incrível aqui na Pink Flamingo Thiago Araújo você já me conhece aqui no Fino né gente pois é conta para a gente Thiago essa ideia da feira então eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de unir as gerações sabe a gente às vezes não aproveita essa oportunidade então a gente tem vários artistas de várias temporadas que não são as nossas que hoje em dia estão aqui ainda e a gente tem que celebrar e tem que se conectar com essas pessoas que foram os pioneiros da nossa cena e acho que essa semana inteira do orgulho a gente se preocupou em juntar toda a turma da geração atual celebrando a turma que veio antes e aí a gente está encerrando fazendo a Feira da Diversidade que é um projeto de abrir espaço para empreendedores para criadores para artesãos para artistas LGBTs exporem seus trabalhos gerarem uma renda extra e é um projeto embrionário que a gente começou dentro do Pink mas está buscando apoio público para a gente levar para a rua Gente, olha que eu encontro aqui na Feira da Diversidade essa diva do nosso cenário artístico Núbia Pinheiro Núbia, conta para a gente o que você achou dessa ideia da primeira Feira da Diversidade e homenageando Lorna Washington você que é uma das nossas pioneiras também uma das nossas veteranas ser convidada para estar aqui nessa tarde maravilhosa conta para a gente Eu adorei o convite seria impossível não aceitá-lo qualquer compromisso hoje eu cancelaria só para estar aqui nessa Feira O Pink Flamingo sempre passando na frente e inovando com as novidades e essa homenagem para Lorna Washington acho que é mais do que merecida uma homenagem em vida e para uma artista para uma pessoa que super merece todas as homenagens e todo o nosso carinho Eu estou aqui com ela essa maravilhosa doutora Márcia Rachid meu amor doutora Márcia tenho um prazer doutora Márcia o que você está achando da nossa primeira Feira da Diversidade aqui na Pink Flamingo porque todas as feiras sempre acontecem na rua e essa é dentro de uma casa LGBTQIA+. Ah, eu estou amando acho importantíssimo fazer evento como esse fechando o mês nossa, estou achando maravilhoso tudo maravilhoso a presença da Lorna nossa segurei o choro ainda seguro o choro para falar porque é muito emocionante Lorna Washington estar aqui com a gente muito legal muito bacana mesmo tudo parabéns fortes emoções hoje e ainda não isso em Rona porque ainda tem o nosso show e homenagem da nossa diva Lorna mas desde já quero agradecer a sua presença de estar aqui com a gente compartilhando desse evento tão maravilhoso muito obrigada Música Lorna, conta pra gente o que você está achando desse projeto incrível sendo feito aqui dentro da Pink Flamingo e aonde você está sendo homenageada ah, é uma maravilha só de estar viva já é uma grande coisa sabe, Carina que hoje em dia eu dou valor aos pequenos detalhes pegar sol sair da cama conseguir caminhar então tudo pra mim vale a pena tudo pra mim é maravilhoso e ser homenageada aqui na Pink Flamingo que é a casa é a casa do momento pra mim é uma coisa é uma honra muito grande saber que estou sendo lembrada ainda como você sempre falou flores em vida isso flores em vida não adianta nada você esperar a pessoa falecer pra poder fazer alguma coisa tá tudo tá tudo maravilhoso tá tudo valendo a pena isso é que importa e o que mais me deixa feliz é saber que pessoas como você que galgaram esse espaço também você veio devagarinho devagarinho e hoje em dia você é essa figura ímpar do nosso cenário artístico isso é muito importante é muito importante para as outras que estão chegando saberem que se você tem talento você vai a qualquer lugar beijo filho da TV e para ao te derrassar sobra em outra casa triste é viver na solida em solitude na solida em solitude na solida obrigado por essa oportunidade de poder descer o que eu mais gosto de fazer que é fazer a minha muito obrigado